Música Tirada da milenar sabedoria oriental, a técnica de cultivar cogumelos na tora de eucalipto está ajudando a elevar a renda de pequenas propriedades rurais no interior de São Paulo. A metodologia é a mesma usada no Japão há mais de meio século. O produtor rural Carlos Abe, proprietário da fazenda Guirra, é um dos pioneiros a trabalhar com a técnica no Brasil. A espécie cultivada por ele é o shiitake, um cogumelo de clima temperado, mas que está se dando muito bem nas serras de São Francisco Xavier, região do Vale do Paraíba. E o cultivo na tora é a forma mais simples e barata de se produzir o shiitake. Carlos, como é que funciona esse método? Esse método aqui é baseado na inoculação das sementes do fungo, shiitake, na madeira de eucalipto. No Brasil, o que a gente usa para plantio de shiitake, comercialmente, é a madeira de eucalipto. Você pode mostrar para a gente como funciona? Sim. O primeiro passo é o seguinte, você cortar a madeira de eucalipto e você vai utilizar essa madeira verde. Você tem um prazo de 10 dias, mais ou menos, para você, a partir do momento do corte, 10 dias para você fazer a inoculação das sementes. Toras mais ou menos desse tamanho aqui? É, a tora tem 1 metro de comprimento e o diâmetro varia de 8 centímetros até mais ou menos 15, no máximo 20 centímetros. Certo, e aí como é que você faz para introduzir a semente aí? É, nós temos, a primeira coisa é o equipamento adequado, né? Nós temos uma furadeira, essa furadeira ela é especial para shiitake. Ela é importada, mas se o produtor não conseguir trazer isso de fora, tem as furadeiras nacionais também que operam com um rendimento razoável. E pode fazer uma adaptação, é isso? É, pode fazer uma adaptação. Agora, essa broca não tem jeito, essa broca ela tem que importar. Isso aqui é uma broca própria para furar madeira verde, própria para o plantio de shiitake. Certo, e como é que ele faz para conseguir isso? Pois é, nós temos, nós trazemos normalmente esses equipamentos, essas peças do Japão. Então, se a pessoa não tem um contato, tem dificuldade, fala com a gente que a gente tem esses equipamentos para fornecer também. E aí, como é que você faz aqui agora? É, então nós fazemos a furação da seguinte forma. Quantos furos em média uma tora dessa tem que ter? Então, olha só, essa tora tem um metro de comprimento, tá certo? Então, olha só, nós reservamos aqui 5 centímetros na extremidade. Colocamos aqui 18, 18, 18, 18 e 5 centímetros aqui. Então, aqui cabem 6 furos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos. Em cada furo desse, isso é uma linha de furos. Aí você vai fazer uma outra linha de furo, intercalando aqui, ó. Ou seja, você vai, você pode usar, aproveitar muito bem a tora, né? Sim, aproveita toda a tora, né? Então, olha só, naquela primeira linha fiz 6 furos, nessa segunda linha 5 furos. Na próxima linha, novamente 6 furos. Qual a profundidade de um furo desse? É, a profundidade do furo é 2,5 centímetros. Que é a espessura da broca, né? Que é exatamente esse comprimento da broca, né? Ele tem um limitador aqui, então ele dá 2,5 centímetros de profundidade. Certo. A condição da tora, se ela vai estar mais úmida ou mais seca, isso interfere? É, ela tem que estar verde. Então, nesse prazo do corte até o décimo dia, a madeira, ela não chega a perder muita umidade, ela tem a umidade dela natural. Certo. E a partir daqui, como é que vocês fazem? É, vamos terminar só de fazer a furação. Certo. Ou seja, em cada furo desse, você vai colocar uma semente, é isso? Exatamente. A gente percebe que aproveita-se muito bem a tora, né? Olha só. Você circunda toda a tora com o furo, ok? Certo. Não há necessidade de você contar a quantidade de furo. O importante é você fazer uma linha de 6, outra linha de 5. E cada linha dessa tem que ter um espaçamento entre elas de 3 a 5 centímetros, entre as linhas de furo. Certo. Mas por quê? Existe um porquê isso? É o espaçamento ideal, né? Que permite uma quantidade de furo ideal para que a tora, a semente, se espalhe uniformemente pela tora. Tá? Ou seja, mas em cada buraco desse, você vai colocar uma semente e vai nascer um cogumelo, é isso? Não. Não. É assim, nós colocamos a semente nesses furos, mas o cogumelo, ele nasce aleatoriamente pela superfície da madeira, através da casca. Ah, ele vai se espalhar aí? Ele nasce exatamente nos pontos onde você semeou. Tá, ele vai se espalhar pela tora toda? Espalha pela tora toda e frutifica aleatoriamente pela casca. Certo. E agora a partir daqui, como é que funciona? Bom, então feito o furo, a furação, nós temos esses frascos de semente, né? Traz essa caixa para mim. Tudo isso aqui é semente de... Semente. Tá. Ok? Isso aqui é semente. Então nós temos aqui esses frascos de semente, nós cortamos esse frasco e retiramos o que a gente chama de semente daqui de dentro. Certo. E aí você já retira e já faz a aplicação. E aí a semente é isso aqui, ó. Certo. E como é que isso é aplicado na tora? Aqui nós fazemos o seguinte, nós desmanchamos essa semente. É bem fácil, né? De desintegrar esse material aqui, ó. Parece uma cortiça, né? Na verdade, essa semente aqui, ela... Isso aqui é feito... O substrato dessa semente é serragem. Porque o fungo, ele desenvolve sobre a madeira. Então, quando nós falamos de semente de fungo ou semente de shiitake, na verdade, não é exatamente uma semente comum de vegetal. Ok? E vocês mesmos que produzem? A semente do fungo é... Do cogumelo é... O fungo é você contaminar esse substrato com o fungo. Então, esse substrato, ele serve de veículo para transportar essa contaminação para a madeira. Para a madeira. Ah, entendi. Ou seja, o fungo vai se desenvolver aí. Tá? Só que nós chamamos, entre aspas, de semente, mas não é realmente como uma semente de vegetal. É um substrato contaminado. Certo. E você vai contaminar a madeira agora, no caso. Então, nós pegamos a... Para contaminar essa madeira, o processo nós chamamos de inoculação. E para isso, nós usamos esses equipamentos que nós chamamos de inoculador. Ok? Esse é um inoculador manual. Certo. E você? Nós temos também inoculadores semiautomáticos. Vamos fazer primeiro uma demonstração com o manual. Tá. E depois com o semiautomático vocês terem uma ideia do funcionamento. A diferença é que é manejo mesmo, é facilidade de trabalho. Um é mais rápido que o outro, né? Tá. Com o semiautomático é bem mais rápido. Esse preparo precisa ser feito antes de colocar. Nós estamos carregando o inoculador. Então, o inoculador, ele tem essa... Ele é um dosador. Então, essa dosagem de semente, ela está dimensionada para caber naqueles furos que eu fiz na madeira. Certo. E aí, como é que você faz? Para... Você primeiro prepara o material para depois colocar? Aí, nós fazemos assim. Coloca aqui sobre o furo, né? E aí, você bate. Aí, está pronto. Está aí no outro lado. Você repete a operação em todos os outros furos. O desenvolvimento dessa semente na madeira, até o momento da frutificação, ele leva aproximadamente de 8 a 12 meses. Durante esse período, essa tora, ela vai ficar armazenada em algum lugar? Nós vamos levar ela numa área, que nós chamamos de área de incubação, que é feita na floresta. E lá, ela permanece aproximadamente 8 a 12 meses para depois disso, frutificar. Isso te dá, em média, cada uma tora dessa, ela te dá quantos cogumelos? A média é... A produtividade do shiitake depende do peso da tora. Então, a tora mais pesada, ou seja, com um diâmetro maior, ela tende a produzir mais. Mas, em média, você pode considerar 650 gramas por tora de cogumelo fresco. A escolha, com relação à escolha da madeira, existe uma variedade de eucalipto específica? Como é que funciona isso? A madeira é o seguinte, você tem que trabalhar com eucalipto, normalmente, esses eucaliptos de... Que é utilizado para celulose. São madeiras mais moles, de crescimento rápido. E você corta eles com mais ou menos 5 a 7 anos. Esse é a madeira ideal. Existe uma madeira, uma espécie de eucalipto que não é boa para o plantio de shiitake. Que é o eucalipto citriodora. Para quem não conhece muito bem essa espécie de eucalipto, o eucalipto citriodora é aquele eucalipto que tem aquele cheiro de... Aquele cheiro de sauna. Esse eucalipto não serve. Por quê? Porque ele tem algumas resinas dentro dele que impede o desenvolvimento do fungo. Tá. Então você pode trabalhar com shiitake com madeira de eucalipto das espécies, por exemplo, mais comuns aqui no Brasil. O eucalipto grandes, o eucalipto saligna, o eucalipto urofila. Esses eucaliptos é possível usar. Vocês recomendam que a pessoa tenha o seu próprio cultivo ou que ele compra essa madeira? Olha, em termos do negócio, o ideal é você ter pelo menos uns 40% ou 60% da sua matéria-prima madeira na sua mão. Isso é uma questão de segurança para o desenvolvimento do seu negócio. Tá certo? Tem algum risco de madeira com algum problema, de contaminação? A questão do risco de contaminação é em relação à sustentabilidade do seu negócio. Madeira você sabe que é um negócio que está cada vez faltando mais. Às vezes o produtor começa a produzir, ele começa a produzir a partir da madeira comprada, de terceiros. Ele abre o mercado, começa a desenvolver, vender shiitake. Daqui a pouco começa a faltar madeira. Ou o fornecedor de madeira dele começa a subir o preço da madeira. E aí o negócio dele fica comprometido. Carlos, depois que as sementes já foram colocadas, ainda tem mais um processo aqui, né? Como é que é? É. Agora chegou o momento que você vai fazer a impermeabilização desses pontos onde nós colocamos as sementes. Essa impermeabilização nós fazemos como uma solução aquecida de breu e parafina. Nós usamos 5 kg de parafina e 2 kg de breu. Então nós fazemos o que? Pegamos uma taquara, colocamos um chumaço de palha de aço na ponta. Isso aqui é o nosso aplicador aqui da solução. Essa solução está aquecida a 130 graus. Esse aquecimento pode ser feito no fogão mesmo? É, fogão a gás, elétrico. Ou seja, até levantar fervura, é isso? Até ele não levanta fervura, né? Mas ele começa a soltar uma fumaça branca. Que essa fumaça branca já é o indicativo de que ele está na temperatura correta de 130 graus. E ela é aplicada para evitar que a semente perca umidade. E também para que as contaminações não entrem, não ataquem a semente. Depois da semeadura, as toras seguem para esse local aqui, né? Explica como é que funciona esse espaço. É, nós fizemos a semeadura, as toras vêm para cá. Esse local a gente chama de local de incubação ou colonização. Esse ambiente aqui, em cultivo de toras, você pode fazer isso em sombra de bosque ou floresta. É o ideal. É, porque se você fizer nesse ambiente, você não precisa fazer irrigação. Você praticamente não tem cuidado nenhum. A não ser manter essa sombra. Não precisa cortar a árvore, derrubar a árvore. É manter a condição do bosque mesmo. Aí você pega aquelas toras e nós empilhamos assim, ó. Dessa forma aqui. Essas pilhas, elas podem até ter dois metros, dois metros e meio de altura. É dois metros e meio de altura. E por quanto tempo essas toras ficam aqui? Então, elas permanecem aqui durante oito a doze meses, que é o período de apodrecimento da madeira, que nós chamamos de incubação. A partir desse momento, então, passado esse período de incubação, então nós podemos já estimular a frutificação. E esse estímulo da frutificação, nós fazemos através de um procedimento que nós chamamos de choque térmico, que é mergulhar a tora durante uma noite em água fria. Certo. Agora, como é que você controla para saber se a tora está passando da hora de seguir para dar continuidade? Como é que você faz esse controle? Bom, esse controle, ele não é tão exato. Ele é mais assim, pelo tempo de incubação, que a gente considera oito a doze meses, né? Mas o produtor menos experiente, talvez ele possa fazer um teste com algumas toras da pilha, dar o choque para verificar a reação de frutificação. Se ele perceber que a reação é boa, então ele pode dar choque na pilha toda. Entendeu? Mas nós, assim, pelo trabalho, pela experiência que nós já temos, nós pegamos a tora, apalpamos a casca e vemos o peso da madeira, nós já sabemos o grau de apodrecimento que ela atingiu. Então, a gente já dá o choque térmico. Carlos, você estava falando sobre a questão do ambiente. Às vezes, para o telespectador ter uma noção exata, ele precisa ter, basicamente, isso que a gente tem aqui ao nosso redor. Ou seja, bastante água, umidade, sombra, é isso que ele precisa para saber se na propriedade dele ele vai poder produzir shiitake ou não, é isso? É, olha, o shiitake é um fungo de clima temperado. É um fungo de florestas de clima temperado. Então, você primeiro tem que ter uma floresta que não tenha a temperatura muito elevada. Então, isso no Brasil você vai conseguir, em que tipo de região? Em locais de altitude de 800 a 1.500, 1.800 metros. Você precisa ter um local úmido. Não necessariamente você precisa ter um córrego desse do lado do cultivo. Porque a própria floresta, em regiões serranas, regiões úmidas, mesmo sem a presença do riacho, ela já tem aquela umidade da floresta. Isso já basta para o shiitake. O custo para você manter uma área dessa é praticamente nenhum, né? É, nenhum. Nós empilhamos a tora aqui e deixamos aqui. Não precisa vir olhar isso, irrigar, não precisa fazer nada disso. Essa é a grande vantagem do cultivo em toras feito em bosque ou florestas. Porque o próprio ambiente da floresta é que faz a manutenção do fungo. Para quem tem eucalipto, é muito interessante o shiitake também. Porque em relação ao preço da lenha, da madeira vendida como lenha, o shiitake agrega muito mais valor. Só para você ter um exemplo numérico, um metro cúbico de lenha você tem aí em torno de 25 a 35 reais um metro cúbico. Com toda a despesa de corte, por sua conta. O shiitake, esse mesmo metro cúbico, ele geraria em torno mais ou menos de 600 reais. de receita, só que na forma de cogumelos. Entendeu? Então, para quem tem eucalipto, é muito interessante você aproveitar uma área do eucalipto para fazer um pouco de shiitake. Eu acho que você agrega muito valor à madeira. Depois que passa o período da frutificação, as toras ficam assim, repletas de cogumelos. Nesse estágio aqui, ele já está pronto para ser comercializado. Depois de acompanhar todas as etapas do cultivo, desde o plantio até a colheita do shiitake, a gente veio para uma etapa que, na minha opinião, é a mais importante, que é comer, né? Como eu sou marinheiro de primeira viagem, eu vou precisar da ajuda da Isabel. Isabel, como é que faz para preparar o shiitake? Então, depois que a gente colheu lá em cima da estufa, a gente traz para cá. Não precisa ficar limpando muito, a gente só corta o pezinho dele, porque ele é um produto limpo, né? Certo. Não precisa nem lavar, ele já vem direto? Não precisa lavar. Certo. E aqui nós vamos fazer uma... Como é que chama? Shiitake no bafo. Shiitake no bafo chama esse prato? Isso. Ah, que bacana. Então eu coloco assim, né? Certo. Normalmente você já faz uma quantidade que é para a família toda. E aqui eu vou colocar um pouquinho de manteiga, né? Dar um toque de manteiga em cada shiitake. E lá e depois vai o shoyu. Hum, tá. Shoyu para dar um tempero especial, um sabor especial. Isso. Uma porção dessa dá para quantas pessoas? Acho que é mais... Quase quatro pessoas, né? Hum, tá. Aí enrola no papel alumínio. É. Aí aqui... Fecha bem, né? Fecha. Como se fosse levar ao forno. É. Bastante. Quanto tempo demora para ficar pronto? Ah, rapidinho. Só o tempo dele... Ele vai estupar, né? Ah, tá. Vamos lá. E aqui a gente está direto para a chapa. A chapa já vai estar quente. É. Aí é só deixar... Quanto tempo, mais ou menos, você deixe ele aí? Acho que um minuto. É? É. Rápido, então. É rápido. Aqui ele já está quase bom. Dá uma estufada aí, né? Claro que ele estufou. Ele já está pronto para ir para a mesa. Aí daqui vai para a mesa. Bom, conforme eu já disse, né? Eu sou marinha de...